Porque o corpo do policial, bora, bora, aquele policial que levou um tiro Por causa de uma briga de cachorro E o preso deu entrevista aqui dizendo, não, eu atirei mesmo, não sei o que Morreu o policial O corpo dele tá chegando, é isso, Jair Macias? Depois eu volto com o caso de prefeito, depois É isso, Samuca É isso, Samuca, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo Acaba de chegar aqui na residência do Sargento Matias O caixão com o corpo dele, veio direto do IML pra cá Alguns policiais militares estão acompanhando Chegaram acompanhando, tem várias pessoas da Polícia Civil O clima aqui é de muita tristeza na casa do Sargento Severino Matias De 45 anos A família já pediu pra gente ficar distante aqui Eles estão muito comovidos, com muita dor E a gente tá respeitando, tá mostrando só de longe Eles não querem falar, ninguém vai dar entrevista Informaram apenas que o enterro possivelmente vai ser às 5 da tarde O corpo vai sair daqui em cortejo às 4 da tarde E vai ser sepultado no cemitério de Bahia por volta das 5 da tarde Aqui é o conjunto Mário Andriaza, é o mutirão Essa casa aí onde o carro está estacionado com o caixão É justamente a casa do Sargento Foi nesse local aí onde ele foi baleado com um tiro na cabeça No dia 3 deste mês E por incrível que pareça, as imagens que gravaram o Sargento sendo baleado Foram feitas pelas câmeras da casa dele mesmo O Beco tá mostrando aí agora uma câmera aí que pegou O rapaz chegando e atirando nele Do outro lado tem um poste com outra câmera E essas duas câmeras foi que flagraram toda a confusão antes do assassinato Toda a confusão da briga, como o Sambuca falou agora há pouco É por causa de um cachorro O acusado, o Vitor Felipe da Silva Estava passeando com o cachorro dele aqui nessa rua onde a gente está Essas câmeras aí flagraram E teria se desentendido com o Sargento Matias Sargento Matias teria reclamado que ele não estava andando com a focinheira do cachorro O cachorro teria atacado uma pessoa e, segundo as informações, houve o desentendimento O Sargento Matias já estava dentro de casa Aparece nas imagens, a gente vê claramente nas imagens Que o rapaz, o acusado, veio depois com a arma Chegou no portão e atirou no Sargento que estava dentro de casa Estava dentro de casa, aí o Beco tá mostrando esse muro, ele estava do outro lado E o rapaz chegou, atirou E o tiro pegou na cabeça do Sargento Matias Ele foi imediatamente socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma No dia 3 E ficou internado lá no Trauma até o dia 10 Até o dia 10 Portanto, ficou 7 dias internado no Hospital de Emergência e Trauma Veio pra casa, ficou se tratando em casa E ontem, ele se sentiu mal E foi levado para a UPA, aqui de Bahia Não resistiu e acabou falecendo E segundo as informações, ele morreu de infecção generalizada O Sargento Matias teria se passado mal E segundo o boletim de ocorrência, o boletim médico, ele sofreu uma parada cardíaca A polícia militar já divulgou uma nota lamentando a morte do PM E dizendo que ele foi caracterizado como exemplo de zelo e muita dedicação pela corporação Que é a Polícia Militar da Paraíba Portanto, está aí o pessoal muito triste A família estava aqui fora toda, entrou para o interior da casa Certo? O pessoal pediu para manter a distância Eu repetindo, a gente está mantendo a distância É um momento só da família, a gente respeita isso Então, essa situação aqui O Sargento Matias, ele estava afastado das funções há um ano Justamente porque ele estava se tratando de uma hérnia Uma hérnia de disco Aí ele estava afastado E aconteceu esse fato triste que acabou tirando a vida do Sargento Portanto, com essas imagens aí, Samuca Voltamos com vocês aí nos estúdios Olha, está aí Lamentável O cara que atirou no Sargento É isso aí que você vê a imagem Ele foi preso E ele não negou não Ele disse, eu atirei mesmo Porque ele puxou o revólver Para mim, não atirou Então, eu fui e atirei Foi o que ele disse Então, eu fui e atirei mesmo Eu fui e atirei mesmo Eu fui e atirei mesmo Eu fui e atirei mesmo